Terminar 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 Segredo 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 Socorro 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 Casal 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 Evu 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 Estômago 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 Transportar Leaders Transportar transportar saltar 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 verifica 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 terminar 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 segredo segredo socorro socorro casal casal avô avô estômago estômago novamente novamente transportar transportar saltar verifica 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 relógio 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 e régua 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 conversa Conversa Boca 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 Cef da manhã Cef da manhã Cef da manhã Cef da manhã Vai 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 Humano 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 Nadar 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 Águia 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 Relógio 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 Ponto Ponto Régua Régua Conversa 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 Boca 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Vai 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 Humano 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 Nadar 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 Águia Águia Camisa Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Dente 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 Pogás 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 Chapéu 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 Gritares 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 Pergar Morrer 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 Manter 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 Lugaz 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 Camisa Camisa Sala de aula Sala de aula Dente Dente Pugaz Pugaz Chapéu Gritar Gritar Pergar Pergar Morrer Morrer Manter Manter Lugaz Lugaz Escolher 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 Fritar 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 Flor Cavalo 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 Usar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cortar 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 Guarda 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 Rocha 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 Escolher 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 Fritar Fritar Preencher Preencher Flor 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 Cavalo 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 Usar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença WhatsApp Cortar Com licença Cortar Cortar Pompeo Rocha Rocha Mensagem 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 Descansar 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 Caderno 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 Dedo 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 Claro 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 Contagem 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 Crescers 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 Porta 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 Vender 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 Fora 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 Mensagem Mensagem Descansar 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 Caderno 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 Dedo 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 Claro Claro Contagem 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 Crescers 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 Fora. Fora. Juntos. 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 Através. 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 Viagem. 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 Professor. 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 Ombro. 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 Comprar. 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 Ferver. 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 Memória. 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 Sentar. 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 Giz. 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 Juntos. 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 Através. Através. Viagem. Viagem. Vem. Professor. Professor. Ombro. Ombro. Comprar. Comprar. Ferver. 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 Memória. Memória. Sentar. Sentar. Giz. Giz. Patrão. 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 Grande. Rio. Grande. Grande. Encontrar. Encontrar. Encontrar Encontrar Faca 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 Vados 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 Mau 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 Vitória 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 P P P P Almoço 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 Leite 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 Patrão Patrão Grand Grande Grande Encontrar 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 Faca 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 Vados 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 Mal Mão Vitória Vitória Pé Pé Almoço Almoço Leite Leite Precisar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Cultar 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 Apreciar 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 Selvagem 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 Olho 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 Prisão 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Buraco 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 Fique 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 Precisar Precisar Por aí Por aí. Colutar. Colutar. Apreciar. Apreciar. Selvagem. Selvagem. Olho. Olho. Prisão. Prisão. Floresta. Floresta. Buraco. Buraco. Fique. Fique. Anel. 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 Fraco. 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 Fumaça. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Caminho. Caminhar. 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 Fortuna. 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 Cozinhar. 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 Joelho. Joelho. Amarelo. 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 Pintura 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 Anel Anel Fraco Fraco A fumaça A fumaça Pedir emprestado Pedir emprestado Caminhar Caminhar Fortuna Fortuna Cozinhar 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 Joelho Joelho Amarelo Amarelo Pintura 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 Cantar, 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 doces, 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 doces. Faço, 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 faço. Carne de porco, carne de porco, carne de porco. Carne de porco, moeda, moeda, moeda. Mueva, rato. 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 Embus. 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 Pequeno. 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 Cego. 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 Bolsa Cantar Cantar Doces Doces Faço Faço Carne de Porco Carne de Porco Mueva Mueva Rato Rato Ambos Ambos Pequeno Pequeno Segue Segue Gostar 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 Açar Bode 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 Aprender 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 Ensinar 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 academia 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 Sobrinha 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 Outono 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 Vir do pé Vir do pé Vir do pé Vir do pé Clima 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 Gostar Gostar Açar Açar Bode Bode Aprender Aprender Ensinar Ensinar Academia 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 Sobrinha 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 Outono Outono Vir do pé Vir do pé Vir do pé Vir do pé Clima 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 Ponto Ponto Molhado Molhado Quer 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Bonita 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 Otim 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 Sonho 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 Borboleta 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 Ponto Ponto Elogio Elogio Molhado Molhado Quer Quer De volta De volta Polgar Polgar Bonita Bonita Ótimo Ótimo Sonho Sonho Borboleta Borboleta Aguarde 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 Preto 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 Caro 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 Veja 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 Feio 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 Orar 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 Eurnav Irnav aeronave mosca 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 cinzento 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 amor 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 aguarde aguarde preto preto caro caro veja veja feio orar 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 aeronave aeronave mosca mosca cinzento 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 amor amor comida 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 Pergunte-se. Pegue. Cedo. 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 Voto. 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 Contra. 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 Agora. 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 Placa. 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 Comida Comida Pergunte Pergunte Pegue Pegue Cedo Cedo Voto Voto Contra Contra Agora Agora Placa Placa Longo Longo Barato Cola 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 Ventoso 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 Jardim 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 Ponte 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 Volta 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 Escova 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 Amarbo 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 Mudança 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 Músculo 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 Bravo 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 Cola 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 Ventoso 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 Jardim 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 Ponte 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 Volta 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 Escova Escova Amarbo Amarbo Mudança Mudança Músculo Músculo Bravo Bravo Chuteiras 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 Cura 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 Virar 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 Fêmea 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 Cor 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 Oralha 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 Pão 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 Quente 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 Cor 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 Ler 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 Chuteiras Chuteiras Cura Cura Virar Virar Fêmea Cor Cor Oralha Oralha Pão Pão Quente Quente Corre Corre Ler Ler Experimentar 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 Por 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 Brumairo 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 Imagem 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 Livro 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 Vejo 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 Cotovelo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Futebol 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 Castanho 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 Experimentares 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 Pôr 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 Livro, vejo, vejo, cotovelo, cotovelo, eu vou, eu vou, futebol, futebol, castanho, castanho, ter, 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 lição, 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 Exposição 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 Somente 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 Latido 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 Azul 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 Pescoço 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 Cão 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 Pimenta 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 Presente 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 Ter Ter Lição 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 Exposição Exposição Somente Somente Latido 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 Cão Pimenta Pimenta Presente Presente Enfermeira 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 Batata 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 Legal 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 Frio 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 Ovo 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 Colocar 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 Tesouras 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 Policial 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 Da Dar 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 Desenhar 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 enfermeira enfermeira batata batata legal legal frio frio ovo ovo colocar colocar tesouras tesouras policial policial dar dar desenhar desenhar esperança 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 frango 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 pensar 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 VOA 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 PATO 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 CADEIRA 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 PORCO 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 JOVEM 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 AMIGA 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 MESA 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 ESPERANÇA 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 VOA 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 PATO PATO Cadeira Cadeira Porco Porco Jovem Jovem Amiga Amiga Mesa Mesa Lavar 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 Viver 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 Refeição 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 Costeleta 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 Golpe 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 Teão 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 Leão Carne 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 Vestem 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 Doente 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 Nublado 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 Lavar Lavar Viver Viver Refeição Refeição Costeleta Costeleta Golpe 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 Leão Leão Carne 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 Vestem 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 Doente Doente Nublado Nublado Costa Bicicleta 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 Acertar 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 Dirigir 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 Estude 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 Compreendo 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 Mão 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 Calça 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 Certo 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 Mentira 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 Costa 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 Bicicleta Bicicleta Acertar Acertar Dirigir 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 Estude 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 Compreendo Compreendo Mão 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 Calça 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 Certo 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 Mentira Mentira Grosso 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 Mat 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 Weishe 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 Facil 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 Rã 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 Peito 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 Dinheiro 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 Vegetal 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 Chegas 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 Dormir 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 Grosso Grosso Mat Mat Baixa Baixa Fácil Fácil Rã Rã Peito Peito Dinheiro 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 Vegetal Vegetal Chegas Chegas Dormir 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 Velho 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 Forz 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 Bravo 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 Responda 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 DOS 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 Oficial 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 Ver 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 Guaz 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 Velho Velho Forte Forte Darfo Darfo Bravo Bravo Responda Responda Rir Rir DOS 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 Oficial Oficial Velho Ver Ver Gaz Guaz Serpente 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 Perna 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 Colfinho 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 Comer 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 Medicum 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 Algria 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 Vacho 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 Vivo 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 Formiga Difícil 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 Serpente Serpente Perna Perna Cofinho Cofinho Comer Comer Médico Médico Alegria Alegria Baixo Baixo Vivo Vivo Formiga Formiga Difícil Difícil Rompas 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 Venha 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 Choro 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 Lento 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 Tio 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 Chão 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 Urso 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 Lápis 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 Casar 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 Pele 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 Rompis Lápis 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 Rompas Tio Chão Chão Urso Urso Lápis Lápis Cesar Cesar Pele Pele Pobbed 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 Obrigado 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 Cronograma Depois de Depois de Depois de Caçar 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 Ampla Empurrar 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 Água 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 Cheio 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 Açúcar 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 Pópto Pópto Obrigado Obrigado Cronograma 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 Depois de Depois de Cronograma Caçar 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 Ampla Ampla Empurrar Empurrar Água Água Cheio Cheio Açúcar Açúcar Chantar 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 Trancar 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 Corpo 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 Filho 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 Brasso 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 Mãe Mãe Palco 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 Senhorita Senhorita Puxar 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 Dentista 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 Chantar 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 Trancar Trancar Corpo Corpo Filho Filho Braço Mãe Mãe Palco Palco Senhorita Senhorita Puxar 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 Dentista Dentista Convite 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 Sozinho 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 Torre, torre, torre. Torre, ausente, 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 ausente. Desculpa, desculpa, desculpa. Passar, 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 passar. Leva, leva, leva. Fino, fino. Fino, fino. Convite, convite. Louco, louco. Sozinho, sozinho. Trabalho, trabalho. Torre, torre. Ausente, ausente. Desculpa, desculpa. Passar, passar. Passar, leva. Leva. Fino, fino. Conhecer. 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 Preocupação. Preocupação. Velozes. 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 Dizer. Dizer. Reposa. 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 Falar. 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 Fábrica. 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 Fábrica Tia 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 Verde 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 Maçã 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 Conhecer Conhecer Preocupação Preocupação Velozes Velozes Dizer Dizer Reposa 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 Falar Falar Fábrica Fábrica Tia 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 Verde 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 Maçã Maçã Triste 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 Exame 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 Inferior 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 ódium 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 para trás para trás para trás para trás saia 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 gravata 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 escrever 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 tartaruga 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 osso 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 Triste Triste Exame Exame Inferior Inferior Ódio Ódio Para trás Para trás Saia Saia Gravata Gravata Escrever Escrever Tartaruga Tartaruga Osso Osso Mandar 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 Aluna 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 Atrás 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 Muito 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 Contar 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 Bombeiro Esperar 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 Nariz 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 Mandar Mandar Aluna Aluna Pai Atrás Atrás Concede Concede Muito Muito Contar Contar Bombeiro Bombeiro Esperar 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 Nariz Nariz Cozinha 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 Rápido 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 Sobrinho 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 Bambida 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 Eufants 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 Out Out Vensa 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 Dança Vaca 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 Negrau 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 Família 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 Cozinha 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 Rápido 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 Sobrinho Sobrinho Bambida 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 Eufants 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 Alto Alto Dança 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 Vaca 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 Negrau 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 Família 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 Pausa 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 Sorriso 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 Seco 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 Imenso 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Fresco 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 Avô 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 Pot 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 Jelaya 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 Seco Seco Secu Emenso Emanso Emenso Ficar de pé Ficar de pé Fresco Fresco Avô Avô Filha Filha Párds Párds Jeléa Jeléa Val 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 Ents 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 Tok 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 Eroi 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 Feliz Feliz País 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 Medo 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 Bombear 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 Tijela Tijela Val Val Ants Ants Toque Toque Herói Herói Feliz Feliz País 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 Medo Medo Bombear Bombear Tigela Tigela Juquita 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 Apagador 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 Querida 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 Erros 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 Sangue 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 Orgulho 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 Visita 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 Romance 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 Conforme 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 Sujo 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 Joqueta Joqueta Apagador Apagador Querida Querida Arroz Arroz Sangue Sangue Orgulho 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 com fome com fome sujo sujo